Porque a relação sexual, ela tem muito envolvimento, até corpo, né? Pele, né? É a re... Pele na pele. É uma delícia, é uma delícia. A gente faz sexo muito. Saudades. Ela acabou de ter que estar com saudades. Saudades, meu amor, porque já tem muito tempo. Eu quero saber... Eu vou até pular um passarinho aqui pra calar minha boca. Eu queria... Eu ia perguntar pra ela, gente, quanto tempo? Tem. Sem isso. Vai lá, diga aí. Eu vou comer passarinho também. Vou comer passarinho pra você não ficar de queixo caído. Um ano e sete meses. Entendeu? Tinha que ele ia aparecer aquele hamster de tchan, tchan, tchan. Um ano e sete meses. A gente pode ficar preto, não é carinho. Vai passarinho. Não é carinho. Eu não vou ter muito tempo, não, mas isso passa a gente desconsidera. A gente não. Viva quem pode, né, gente? Viva quem tem, né? Pra isso. Pera aí. Muito importante. Viva quem tem. Viva quem tem pra estar podendo assim, né? Porque o negócio tá difícil. Eu quero saber de vocês é o seguinte. Em relação... As posições... As posições... Porque assim, gente... Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É aqui... Ela dá muito galente hoje. Aqui. Segura aqui, hein? Olha só. Presta atenção. Amor, eu entendo que nós mulheres... Nós vamos lá e a gente vai querer satisfazer. E o homem também quer satisfazer. O parceiro, o parceiro quer satisfazer a gente e tal. Super legal. Mas tem algumas posições que são assim de incomodar. Aí a pergunta que eu quero... A gente faz, a gente faz, né? Né? Mas tem hora que cansa de fazer. E aí? Diz aí o quê? Diz... Olha, eu não tô aqui fazendo posição. Diz aí. Diz aí. Sugere, porque sugerir faz parte, né? Eu vou buscar na memória, né? Na memória RAM, porque tem muito tempo que eu não faço isso, mas... A gente não acredita que a gente já tá precisando. Quem sabe quem tá assim? Sozinha nunca. É uma coisa que... É complicada, porque assim... Normalmente o que é bom pra gente, às vezes pode não ser bom pra outra pessoa. E as pessoas se apaivam muito, assim. Ah, eu gosto de tua posição. Ah, eu gosto de tua posição. E ele não me apaixonou. Era o... Eu falei alto mesmo, eu falei alto. Ele gostava de quatro. E aí, pra mim, era frio. Eu falei assim, é uma pessoa. Uma pessoa. Entendeu? E é horrível, velho. Porque, tipo, quando você sai do tempo baixo, dentro de futebol, eu senti uma dor sinistra na parte, assim, da... Na parte de baixo da barriga. E eu falei assim, e começa com uma boa, assim... E eu não tô passando, assim, pra investir nessa outra posição. Você vai estar assim, com os suentes. E aí, eu não sei. Ficaram calientes. Não é tão isso. Então, eu procuro hoje me envolver mais, muito mais, na questão do prazer pros dois, né? E aí, busco trazer posições também que eu goste, pro culto, que ele goste. Que ele goste. E eu acho que a gente tem que entrar em um consenso pra poder, né? É isso. Não é só a parte do que ele gosta. É o que você se sente confortável em fazer também. É quando as coisas não servem. Não, tá bom? Então, eu... Mas de jeito... Eu passava o manual. Eu sou assim. Lambe aqui, Bete, mete lá. No amor... Eu vou ser sincero. Meu Deus do céu! No amor, ó... Marpa pra direita, marpa pra esquerda. Desce, mete o dedo, passa a linguinha. É viral. Eu preciso ser assim. Gente, eu não consigo ser assim. Mas também, a pessoa... Eu acho assim, as pessoas... Eu sou assim. Eu acho assim. Se você tá no mesmo tempo daquela pessoa, vocês estão trazendo. E você quer que a pessoa se sinta bem? Por que você não quer se sentir bem também? Que porra é essa? Antigamente, a gente precisava passar o manualzinho. Porque a gente tinha que mostrar o que a gente gostava de fazer. E assim, ó. A gente faz isso, 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 ó. Agora, assim, né? Do lado do trago, tinha que haver um... É dessa forma, tá desse jeito, tá melhor dessa forma, tá melhor desse jeito. Tá bom. Hoje em dia, a gente não precisa mais disso. Graças a Deus. Hoje em dia, as coisas fluem. Eu não preciso mais dizer o que eu gosto. Sem falar, né? Não precisa falar, só precisa sentir. Já tá no script. Já tá no script. Isso é bom, isso é bom. No meu caso, eu fico envergonhada de dizer. Eu realmente não tenho tanta experiência com o aparento, viu, gente? As pessoas olham pra minha cara e dizem assim. Gente, você parece que já deu pra Deus e o mundo também. Pelo amor de Deus. E tem cara aí. E sério, tem. Tem gente que me disse isso. Aliás, eu já tive muitos, muitos paqueras. Muito antes. É... É... Que afim de mim... Eu nunca fiquei muito afim de mim, que eu nunca fiquei. Que já disseram pra mim assim. Que nossa, você parece a impressão de ser isso. Passa a impressão de ser aquilo. E você não é. Você tem que rever, tipo... Me fez até entrar no paranoia, entendeu? De achar que, meu Deus... Que é que tem uma coisa... Que tem uma coisa de amarguida, você... Você não tem que... Se olhar e achar que o problema tá em você... Mas fala pra ele, minha querida. Quem tá achando que eu sou mais forte, eu sou, gente. Mas não quero dizer que... Entenda... Se eu mostro uma coisa pra você, por exemplo... Eu sou uma coisa. E o meu jeito eu faço pra você, eu faço pra ele. E vocês... Pegam outras... Tipo, terceiras coisas sobre mim... É o particular de vocês. É a forma como vocês estão me vendo. Isso não significa que eu sou... Então, outros... Se dá a liberdade, acha que tem o direito... É, de interpretar a pessoa e achar coisas que não existem. E tratar o outro em cima da sua própria interpretação. Que pra mim é foda. Mas, enfim... Isso não tá aqui pra ficar falando mal... Dos que passaram. É... Eu não estou... Olha, eu acho que eu tô esse tempo todo. Justamente por isso. Tá selecionando. Porra, eu tô numa seleção. Que tá insuportável até pra mim. Porque, assim... Certas coisas pra mim, eu não aceito mais. Eu simplesmente não aceito. Agora, que bom. As coisas que eu quero é essa e essa e essa. É o que eu quero que você puxa o meu cabelo. Eu quero que você largue o meu cabelo. Eu quero que você... Ah... E a pessoa seguir aquilo. Não, claro. Mas, eu acho que... Não sei, né? Não sei da vida dos outros. Não sei da cama de ninguém. Des quatro paredes. Entendeu? Mas, eu acho que é bem difícil a gente encontrar casais que sigam essa cartilha. Sim, que não façam assim. Mas, é possível. Sim. É possível ter essas pessoas que queiram seguir um padrãozinho da relação sexual. E ser aquilo. Porque eu não tenho paciência. Eu sou de gêmeos. Imagina aí você vai ter uma vida com outra pessoa seguindo. Só aquele parâmetrozinho ali. É aquela forma. Agora vai ser assim. Agora... Dessa forma. Minha. É muito complicado. É muito complicado. Minha. 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 Minha.